Ative o sininho pra receber mais vídeos Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Família, cá estamos aqui com mais um vídeo de Achubotão E como convidado aqui junto comigo Eu tenho ele O Sr. Creeper Jabuti E Jabuti Fala um oi pra galera aqui Mano, gosta muito de você Jabuti E já bota Se a galera quer mais E mais Acha o botão aqui no canal O que eles tem que fazer Galera, vocês tem que deixar o like aí No baixo aí, que dá o botãozinho cinza Que vira azul, não é não pô Isso galera, o botão muda de cor agora No Youtube galera, o negócio é diferenciado Então bora deixar aquele gostei Bora 15 mil likes Pra série continuar Bora Exatamente Então vamos aqui pra fase 3 Bora Eita E esse botão aqui Jabuti Aperta aí, não vou apertar não Beleza É isso aqui é um Isso aqui Ah, eu não sei não Ah, isso aqui eu acho o botão Ah, tá Esse botão aí que a gente se apertou Era o botão pra dar dicas sobre o mundo Ah, tá Ah, mas agora a gente não precisa Ele já tá aqui Não, nem olhei Nem olhei Só por Deus Tá, mas esse aqui tá complicado Não tô achando não Ah, quer ver Quer ver aqui, ó Ó, ó Achei Ah, moleque Tira, mano Respeita Respeita, Jabura Opa Jabu Esse daqui a gente tem que passar na paz Na calma e nos sapatinhos Jabu Tá bom Por quê? Olha lá Ih, tem uns avisos aqui Eita Cadê, cadê Aqui é uma mina Tô entendendo A gente tá dentro da mina, Jabu Não, ó Eu sei de uma coisa O botão com certeza tá no teto Anota o que eu tô falando No teto? Será que vai tá no teto? É, não tem outro jeito Ah, mentira O que eu falei, pó? Não Olha só, mano Eu passei batido, mano Ah, todo mundo Ah, moleque Peraí, peraí Cadê? Aqui Vamos ler as paquinhas lá Opa Ih, tá mais, Jabu Para, para Para Deixa esse cara Falando lorotas Aí, vamos embora Vai, vem Bora, bora, bora Aqui, três Ih, tá ficando mais escuro Já, Beulis Tá ficando mais escuro Tá ficando mais escuro Já, Beulis Você percebeu que ele tá Entrando cada vez mais a montanha? É, eu tô aí Tá ficando cada vez mais escuro Não dá nada Eita Escuta Copão Cadê? Onde tava? Não sei Me conta Não, não vou contar não, velho Tem que descobrir, pô Não, peraí Não, Copão Não é aí não Nossa Olha aquilo ali Ih, Jabu Você tá querendo esconder o botão de mim, mano? Ah, já vai Eu só sou o sócio do mapa Oi, esse Jabu Ih, Jabu Tá afundando cada vez mais Agora tem um rio, Jabu Ih, Jabu Agora tem um rio, Jabu Certeza Então, vem comigo Valei? Vai tá na água Vai tá na água Ah, mas o cara deixa tão fácil Você já achou? Não, tô junto contigo Nossa, se tiver aqui é sacanagem, velho Ah, não Achou? Mentira Deixa eu ver Cadê? Pô, a gente ia ir, mano Onde você tá? Aqui Mas a gente Peraí, não Você tá do outro lado que eu tô? Não Peraí Eu não tô sabendo onde você tá, mano Tô perdido no meio da caverna Não, eu tô aqui A caverna tá toda escura Eu tô te vendo, velho Eu tô aqui, eu vou te buscar Achei, achei, achei Você acredita que tá lá no fundo? Tá lá no fundo, Jabu Tá Deixa eu ver Mas você não vai, não Não, para, para Eu tenho que buscar Turn around Não, não, moral Isso aí é sacanagem Mano Não, isso aqui é sacanagem É mais demora do que suspense, mano É muito óbvio Cadê, cadê Onde que a gente vai colocar o botão? Eu não sei Cadê o negócio de colocar o botão, Jabu? Você vai achar Agora ele, beleza Ele deixou o botão fácil E o negócio parece que ficou difícil Né? Ó, eu achei aqui em cima, hein Ah, outro botão Onde? Eu peguei Pegou? Deixa eu subir aqui Ih, não dá não, Jabu É uma caixa aí Dá não, dá não Não dá não, Jabu Dá nada É pra cá, é pra cá, é pra cá Ah, é pra cá, Jabu É nada É aí mesmo Aqui, ó Põe o outro Ah, é dois mesmo Põe aí Opa E agora, Jabu? Aqui, cuidado Cuidado Se manter longe Se manter longe Mentira, vai ser Nossa É o chefão já? Ainda não, né? Não, acho que não Ainda tem o chorinho Ah, não Ah, não Mano Peguei tocha Peguei tocha Bota aí, pelo amor de Deus Não tô enxergando nada Achou? Tá aí? Peguei Pega, põe, põe, põe Pora Cadê o bichão? Nossa, porra Ele vai ter que minerar Vai, Jabu Minera, minera Bora Meu Deus O que vai ter aqui, Jabu? Mano É capaz de ter outro botão Porque o mapa é cheio de um botão, bicho chato Mano Ah, tá estourando tudo Tá estourando Mano Mentira Olha aqui Peguei o botão Peguei o botão Ih, agora banha aqui, põe É hoje Noooossa Ai Pera aí Vai, Falcão Corre Cadê o botão? Mano Mentira Faleci Mentira Mano O botão, Jabu Onde tá esse botão? Tá Você viu onde tá as caixas? Aham Nó Velho Impossível Spock Esse mapa é impossível Não tem jeito Não, mano Jabu Ai, não, mano Não acredito Mano, olha só o que eles fizeram com a gente, mano Eu tô procurando nos baús Mas não acho, velho Esse corredor estoura tudo, Jabu Não Ai, ai, ai Pera Pera Nossa Ah, mano Ele não tá estourando na ordem mais Não, então Tinha uma ordem Ela tem que chegar É lá embaixo Achei Achei Achou? Passei Volta aqui passar Nossa Mano, ele não tá estourando mais na ordem, velho Ó, velho Pelo amor de Deus Corre Calma, ele tá concentrado Aê, pô Concentrado, Jabu Opa Agora é fazer o parco Não gosto muito disso, não, sabia? É nada Ah, mas esse aqui tá muito fácil É, só que eu peguei uns blocos ali, né? Passei nos da gente assim, né? Passei nos da gente assim, né? Passei nos da gente assim, né? Passei nos da gente assim Vai, Copão Acho que eu ferrei demais o parco pra mim agora Por quê? Ó o que eu fiz Meu Deus Ó o que eu fiz Agora tá impossível, Jabu Não dá nada Esse mapa é 100% possível Agora é 10% possível Mano, eu não vou conseguir acertar esse parco não Tá, vai Eu sou muito ruim parco Quer ver eu usar a magia negra? Não, mano, pode... Não, dedo mau Eu vou usar a magia negra Nossa Beleza Nossa E agora? Ai, ai, ai Já vou É, liberou aqui o Jorginho Liberou o castelinho, mano E agora? Ai, ai Que isso, que isso, que isso Acerta lá, mano Opa Entrei Nossa, que susto, velho Na moral Olha que veio comigo Eu não gastei tudo não, mano Ó Tá atirando, velho? Gastei tudo não, Jabu Mano Olha que visualista Como diria o nosso amigo Tá lindo, tá? Tá ali, ó Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Ah, esses aqui é muito fácil Peguei, Jabu Vamos usar pra fora, Jabu Opa, moleque Agora Não, então vamos fazer o seguinte Não cai, não cai, pô Já vi que ferrou tudo, né? Galera, vamos fazer o seguinte A gente vai continuar isso daqui No próximo vídeo Se vocês querem Continuação Bora deixar o gostei agora E se inscreva no canal do Jabu Que ele solta uns vídeos Bem legais, galera Jabu Dá tchau pra família Cré Valeu, galerinha Até mesmo Beijo, beijo Tchau Tchau!